Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os 15 municípios que mais desempregaram em 2016, 6 mil casos de dengue foram registrados em todo o estado do Pará. Os cuidados para evitar fraudes em boletos bancários, as regras para o despacho de bagagem, a poda das árvores em Belém. Os comerciantes estão autorizados a cobrarem preços diferentes de acordo com a forma de pagamento. E na entrevista de hoje vamos falar sobre acidentes em locais públicos. Hoje é quarta-feira, 4 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de emprego. A matéria foi sugerida pelo telespectador Ivan Souza de Capanema pelo nosso WhatsApp. E fomos até o Diese para Pará, que divulgou o mapa de emprego no estado, apontando os 15 municípios que mais desempregaram em 2016. A pesquisa reúne também os setores que mais apresentaram quedas de postos de trabalho. Os números são os menores registrados nos últimos anos. De acordo com o Diese, o crescimento no número de pessoas desempregadas é uma realidade que começou no fim de 2014 e que está ligada a vários fatores. A inanição da economia, queda de produtividade, não crescimento econômico e afunilamento em setores prioritários da economia, concentradores de mão de obra, fizeram com que a cada dia nós estejamos perdendo mais postos de trabalho. Os dados seguem a linha de todo o Brasil. Na região norte, o Pará é o que mais apresenta saldo negativo de postos de trabalho, pelo número de habitantes. Se nós pegarmos o Pará como mote, nos últimos 12 meses nós perdemos quase 50 mil postos de trabalho. No ano de 2016, até agora, até o dado de outubro, já chegamos a cerca de 25 mil postos de trabalho perdidos. Vamos perder mais postos de trabalho no mês de novembro, com o dado fechado, e dezembro também, apesar de que temos contratações mais temporárias. Somente nos dez primeiros meses de 2016, o Pará apresentou 25 mil postos de trabalho a menos, o que representa uma queda de mais de 11 mil em relação ao mesmo período em 2015. O setor que mais desempregou foi o da construção civil, com mais de 14 mil postos de trabalho a menos, seguidos do comércio, com saldo negativo de 7.300. A pesquisa do Diese também mostrou que o município de Altamira foi o que apresentou maior número de desemprego. Foram 16.540 desligamentos contra 9.081 admissões. Altamira, em função do término de etapa de obra da hidrelétrica de Tucuruí, isso era esperado, a intensidade foi alarmante, porque só a construção civil perdeu mais de 10 mil postos de trabalho nos primeiros dez meses do ano, e isso fez com que Altamira desse um salto em termos de desemprego. E logo depois de Altamira veio Belém. Belém, que até então era a maior geradora de postos de trabalho entre os 144 municípios, de repente teve essa economia atingida, principalmente os dois setores que detêm o esforço econômico maior da prefeitura, que é setor serviço e setor do comércio. Comércio desempregou muito e setor serviço também. Para 2017, o departamento acredita que o número de postos de trabalho deve continuar caindo nos primeiros seis meses, mas que dá para sonhar com uma melhora a partir do segundo semestre. Os primeiros seis meses ainda vamos ter desemprego. A tendência de melhora pode acontecer a partir do segundo semestre, mas os primeiros seis meses do ano nós devemos estar perdendo postos de trabalho. No primeiro semestre deste ano, a média de postos de trabalho perdidas eram de 3.600 postos de trabalho ao mês no estado do Pará. Nesse segundo semestre, caiu um pouco para 2.400, 2.500. É provável que no primeiro semestre de 2017, essa média caia a mais, para a casa de 2.000 postos de trabalho, alguma coisa parecida. Ou seja, nós vamos diminuindo o potencial de perda, o que é uma coisa boa. Mas em termos de crescimento, se acontecer, vai acontecer somente no segundo semestre de 2017. O governo federal anunciou que vai intensificar a atuação contra o mosquito transmissor da dengue, vírus zika e febre chikungunya e vai repassar recursos adicionais a todos os municípios brasileiros. No Pará, os 144 municípios receberão R$ 11,4 milhões para investimentos em ações de enfrentamento ao vetor. O recurso deverá ser liberado aos municípios em duas etapas. Na primeira, o estado do Pará recebe R$ 6,8 milhões. O repasse da segunda parcela está condicionado ao cumprimento de alguns critérios, cujas informações deverão ser consolidadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde e repassadas ao Ministério até o dia 30 de junho de 2017. E agora vamos falar de saúde e de um dado alarmante. 6.000 casos de dengue foram registrados em todo o estado do Pará em 2016. Belém continua sendo a cidade campeã em registros de casos da doença. O mais recente boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde mostra que o estado registrou mais de 6.200 casos de dengue, 2.600 de zika e 668 de chikungunya. Belém permanece como recordista no número de casos de dengue, com mais de 560 registros, seguida de Dom Eliseu, no nordeste do estado, com 482 registros, e Marabá, no sudeste paraense, com 460 casos de dengue. Ainda, segundo a CESPA, não houve registro de mortes no estado em decorrência dessas doenças. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas sobre acidentes em locais públicos. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Hoje a gente vai esclarecer todos os detalhes a respeito desses acidentes e ocorrências em locais públicos. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e também enviar suas perguntas para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 988023444. O Dr. Paulo Barradas está aqui para conversar com a gente. Dr. Paulo, quando a gente fala desses acidentes em locais públicos, a gente fala de situações corriqueiras, como, por exemplo, uma pessoa que estava andando pela rua, tinha um buraco na calçada, ela caiu, se machucou e sofreu fraturas, por exemplo, graves. O que pode acontecer? Pois é. A primeira coisa que devemos fazer para analisar, que é extremamente importante, o primeiro passo de análise, é entender que existem locais públicos e locais privados de uso público. Assim, por exemplo, a pessoa estava na rua, na praça, na praia, e, por exemplo, a rua teve um buraco, caiu no buraco e se machucou. Responsabilidade do poder público. A quem cabia a manutenção daquela pista ali, sem buracos, sem obstáculos, que pudessem levar o pedestre a um acidente pessoal. Então, o poder público há de se responsabilizar por todas as despesas havidas no entorno daquele acidente ali. Isso também vale para buracos no asfalto, né? Aqui, a nossa região na Amazônia, como nós somos, graças ao bom Deus, muito ricos de água, é muito comum, a rua acabou de ser pavimentada e logo daí um tempo, até pela baixa qualidade da pavimentação que é colocada normalmente, começam a surgir buracos e esses buracos podem, evidentemente, levar a acidente. Responsabilidade do poder público. Diferente situação é quando ocorre um acidente no estacionamento de um supermercado, no estacionamento de um shopping, que aí já é um local privado de uso público. E aí eu tenho uma empresa, eu tenho uma pessoa jurídica que é responsável por aquele local ali. Aí você vai dizer, a pessoa jurídica vai se responsabilizar pelo prejuízo na medida de sua culpabilidade. É muito comum em estacionamento de supermercado de shopping os carros se esbarrarem, né? Já houve caso aqui em Belém, inclusive, que alguém anunciou um incêndio que não estava acontecendo e foi um Deus nos acuda no estacionamento com todo mundo querendo sair ao mesmo tempo. Inclusive, se esbarrando, esbarrando os veículos. A responsabilidade da casa, da empresa, nesse caso aí, é ter que apontar quem foi que causou o dano. Porque o estacionamento do shopping, ele em regra, ele é cobrado. Ainda que não seja cobrado, como os dos supermercados, ele é de responsabilidade da empresa que está oferecendo. Aquela placa que tem em alguns supermercados, talvez aí na sua cidade tenha isso, não nos responsabilizamos pelos objetos deixados dentro desse veículo. Aquilo ali é só enfeite, porque aquilo ali não tem nenhum efeito legal. Se a empresa oferece estacionamento, ela se responsabiliza pelo seu estacionamento. Se você foi assaltado dentro do estacionamento dela, por exemplo, isso tem acontecido com alguns supermercados, a responsabilidade é da empresa que ao oferecer para o cliente esse diferencial do estacionamento, ela deve oferecer com segurança, deve fazê-lo com segurança. Porque a relação de consumo, ela não pode ser atentatória à saúde ou à segurança do consumidor. Então, eu vou dar ao meu consumidor o estacionamento, mas eu não vou me responsabilizar pela segurança dele lá dentro. Isto não existe. Isso em juízo cai e esse aviso aí, desconsidere, perdoai. Eles não sabem o que dizem. Então, você deve estar ciente de que bateram o meu carro no supermercado quando eu cheguei. O supermercado, ele tem que me informar com exatidão quem foi o veículo que propiciou aquilo ali. Se ele não fizer, a responsabilidade é dele. E aí, ele que vai ter que pagar a recuperação do meu veículo. Porque é ele que tem que manter câmeras e funcionários que identifiquem e que mantenham a normalidade do serviço prestado e oferecido ao cliente. Agora sim, doutor Paulo, para essas empresas que prestam esse serviço, cabe a elas só dar aquele socorro na hora? Ou se o cliente quiser entrar na justiça, ela vai ter que acarar com vários danos, entre a questão moral, entre os danos materiais também? É, na medida de sua culpabilidade. Assim, por exemplo, se a empresa oferece um estacionamento para os veículos, mas este estacionamento fica numa ladeira e um carro lá perde o freio e abalroa o meu carro, a empresa, aí lógico, a se comprovar, dependendo de cada situação, ela pode ter alguma responsabilidade. Se ela teve alguma culpa no incidente, ela vai ter que arcar com a sua culpa. Aí um ladrão me assaltou na saída do supermercado. A empresa tem culpa? Claro, ela era obrigada a prezar pela minha segurança dentro de suas instalações. Não podia ter deixado aquele ladrão adentrar ali. A responsabilidade era dela. Então, a empresa responde à medida do que ela é responsável. Para além da responsabilidade da empresa, você terá a responsabilidade de outros consumidores e outros clientes. A pessoa que colocou o carro do meu lado na vaga, enfim, de terceiros. A pessoa que está caminhando por os locais que não são indicados no shopping, porque existem pistas para pedestres e pistas para veículos. Então, cada um arca com a sua culpabilidade à medida de suas atitudes. E assim, o que for da empresa, a empresa arcará. O que for de terceiros, terceiros arcarão. E o que for de minha responsabilidade, certamente eu arcarei. Então, deixa a gente entender, Dr. Paulo. Uma pessoa que está transitando por um shopping, por um dos corredores desse shopping, ela tem a carteira ou o celular furtado. De quem é a culpa nesse momento? A quem ela pode recorrer? Ela pode recorrer à direção do shopping? O shopping deve indenizá-la, porque todos os shoppings do Estado têm segurança interna. Logo, a segurança... E não poderia deixar de ser, né? Não poderia ser diferente. Logo, a minha segurança está... Quando eu vou a um shopping, quando eu vou a uma loja, eu estou entregando a minha incolumidade, a minha segurança na mão daquela empresa. Porque eu tenho empresas que eu evito de ir, porque são empresas mais perigosas. Possivelmente, em locais mais perigosos, em locais mais barra pesada, eu escolho, eu elejo os meus fornecedores pelo serviço que ele me presta. Se no shopping que eu frequento, que eu me sinto seguro, que tem segurança, eu sou assaltado lá dentro, a responsabilidade integral da empresa que deveria ter mantido uma segurança eficiente não conseguiu fazê-lo. Evidentemente que o shopping vai me indenizar e vai cobrar da empresa que presta segurança dentro do shopping, que devia manter a segurança e não conseguiu manter. E assim sucessivamente, cada um dentro das suas responsabilidades. E existe, doutor Paulo, uma coerência das empresas na hora de prestar esse serviço? Quer dizer, existem muitas ocorrências de irregularidades relacionadas a esses acidentes dentro de espaços públicos, espaços privados? Em regra, as empresas vêm assumindo as suas responsabilidades numa boa, sem maiores delongas, sem maiores discussões. Lógico que tem que haver prova do prejuízo, né? Então, eu fui assaltado dentro do shopping, eu tenho que provar que eu fui assaltado. Não pode ser, eu chego sem a carteira no shopping, e digo, ah, fui assaltado. Não é assim. Tem que haver a mínima coerência nos fatos. Tem coisas que o consumidor não consegue provar. E aí quem tem que provar é o fornecedor, que tem que provar que não aconteceu. Assim, por exemplo, o shopping. Eu estou consumindo serviço quando eu estou no shopping. E eu digo que... Vamos usar esse exemplo. Eu digo que eu fui assaltado lá, dentro desse shopping. E o shopping acha que eu não fui assaltado, ele que vai ter que provar com câmeras, desde a hora que eu cheguei, que ninguém chegou perto de mim, ninguém me assaltou e que eu estou mentindo. É possível isso? É possível isso. Mas, para além disso, as empresas, o bom fornecedor, ele quer o consumidor perto. Então, ele não vai, de forma alguma, agir de maneira hostil ao seu consumidor. Muito ao contrário. Para o consumidor indenizar um pequeno dano que ele teve, um pequeno aborroamento, um arranhadinho no para-choque, é ganhar o seu consumidor, o fornecedor que faz isso, ganha o seu consumidor e fideliza o seu consumidor. Então, isso, para os bons fornecedores, isto tem sido uma prática. Mas, quando isso deixa de ser uma prática, evidentemente, não há outro caminho, a não ser o caminho judicial, porque a ninguém é lícito fazer justiça com as próprias mãos. Devemos buscar, então, o Estado, o juiz, para que o Estado defina quem tem razão e determine quem é que vai arcar com a responsabilidade dos fatos ocorridos. Tá certo. A gente agradece pelos seus esclarecimentos. Doutor Paulo, aproveito para lembrar o nosso número. É o 98802-3444. Se você tiver alguma dúvida e quiser mandar para a gente ou sugerir temas para as nossas entrevistas, pode mandar para o nosso WhatsApp. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias, todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. E agora vamos falar sobre fraudes. Início de ano, muitos pagamentos de impostos e serviços chegam. É importante ter atenção com os boletos bancários de pagamentos. Eles podem ser alvos de fraudes. Quadrilhas especializadas adulteram cobranças e desviam o dinheiro para outras contas. Conheça mais sobre esse tipo de crime e saiba como se prevenir. Em boa parte dos casos, o boleto é emitido no site oficial do prestador de serviço. Mas um programa malicioso em formato de vírus pode alterar o código de barra. No Pará, já houve um grande golpe do boleto, em que dezenas de pessoas foram prejudicadas. Nós já tivemos casos no passado de investigações significativas. Conseguimos algum êxito na investigação que quadrilhas especializadas, inclusive de fora do Estado, invadem o computador do usuário, do consumidor que vai pagar a sua taxa de seu boleto bancário. E o que é que eles fazem? Eles invadem o seu computador, conseguem emitir um boleto falso, com dados, especificações que não são da conta do beneficiário, com o pagamento. E você acaba pagando um boleto, que o dinheiro vai cair na conta de terceiro, na conta de criminosos. Quando o caso é solucionado, o fraudador responde pelo crime destelionato. Esse tipo de crime envolve a falsificação, a invasão de computadores, mas o fim, o objetivo dessas quadrilhas é oferir vantagem devida, o que configura o crime destelionato. E se esse golpe for praticado por mais de três pessoas, já tem associação criminosa. O crime destelionato prevê uma pena de um a cinco anos, porém, se a vítima for idoso maior de 60 anos, já é contra idoso, já tem uma proteção maior, ele vai responder por uma pena de dois a dez anos. Dobra a pena nesse sentido. Para não cair no golpe, a polícia orienta. O que nós temos que dizer às pessoas que se utilizam desse tipo de expediente para fazer seus pagamentos, era para ter a cautela devida, quando você imprimir o boleto, se você for no caixa, se você tiver dúvidas sobre aquele boleto, você vai no caixa do banco e pergunta para o caixa se aqueles dados especificados no boleto correspondem ao seu pagamento. Se for uma conta de energia elétrica, se o beneficiário daquele boleto é realmente a concessionária de energia elétrica. E por aí vai o seu pagamento. Uma das formas de saber se o boleto é verdadeiro é verificando se os três primeiros números do código de barras correspondem ao código do banco emissor do documento. Essa informação pode ser encontrada no site da Federação Brasileira de Bancos. A cautela é necessária nesse sentido, porque se você cair no golpe, se você pagar, esse dinheiro vai para a conta de fraudadores e é muito difícil recuperar esses valores. E, consequentemente, você perde o dinheiro e ainda vai ter que pagar novamente o boleto. O verdadeiro. O verdadeiro boleto. Então, a prevenção é o melhor caminho para as pessoas. Estudantes de baixa renda que estão no terceiro ano do ensino médio ou já concluíram essa etapa de estudos e estejam interessados em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio em 2017, podem se inscrever em um cursinho intensivo e gratuito oferecido na Universidade Federal do Amapá, em Macapá. As matrículas estão abertas e seguem até o dia 27 de janeiro na coordenação do cursinho localizada no Centro de Vivências da Unifap, na capital. O atendimento é realizado de 15 às 17h30. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo encoberto, com previsão de chuvas. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 30. Na cidade de Carutapera, no estado do Maranhão, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 26 graus e a máxima de 29. Já em Parintins, no estado do Amazonas, a previsão é de tempo encoberto. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 28. E agora nós vamos falar sobre as regras para o despacho de bagagens. 23 quilos é o limite máximo do volume da bagagem que pode ser despachada em um voo doméstico. Já aquelas que são levadas com o passageiro na cabine pode pesar até 5 quilos. Isso para os trechos comprados até o dia 14 de março de 2017. A partir dessa data, o despacho das malas pode ser cobrado. A mudança que faz parte do conjunto de novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil tem gerado discussão, inclusive entre os parlamentares, que apoiaram o projeto para proibir essa cobrança. As novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil foram divulgadas no dia 13 de dezembro. Mas só devem entrar em vigor para trechos comprados a partir de março de 2017. Entre as novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil, a que tem gerado maior polêmica são as relativas ao oferecimento da franquia de bagagens. Por isso, um dia após o anúncio das novas regras, o Senado aprovou um projeto que proíbe a cobrança das bagagens despachadas. O projeto seguiu para apreciação na Câmara dos Deputados, mas devido ao recesso legislativo, só deve ser votado no ano que vem. Realmente agora vai ficar difícil para quem utiliza as companhias aéreas com frequência, agora tem que reduzir os quilos da bagagem. Nós que viajamos com frequência, a gente agora vai pensar duas vezes para levar nas malas o peso necessário para que não seja cobrado esse valor excessivo, porque a gente já paga tão alto o valor das tarifas que deveria já estar incluso. Então, como estão ainda estudando essa possibilidade, eu acho que tem que ser bem revisto isso para quem viaja com frequência e utiliza as companhias aéreas. Uma vez que já é pago, já está incluso nas passagens, então, por que mais uma tarifa? As novas regras também prevê outras mudanças, cujas principais são No momento da compra da passagem, o consumidor poderá visualizar todas as informações do valor do bilhete, como impostos e taxas cobradas. No preenchimento dos dados, caso haja qualquer erro do nome que consta no bilhete, o passageiro, ao invés de ser impedido de viajar, pode solicitar correção sem custos adicionais. Em caso de extravio, a empresa terá até 7 dias para encontrar e devolver a bagagem para voos domésticos e até 21 dias para voos internacionais. Se a bagagem não for restituída nesses prazos, a empresa deve indenizar o passageiro em até 7 dias. E a inclusão da possibilidade de desistência da passagem, que pode ser feita em até 24 horas após a compra, com reembolso total ao consumidor. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444, e assim você faz parte da produção aqui do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição a poda das árvores em Belém. Os comerciantes estão autorizados a cobrarem preços diferentes de acordo com a forma de pagamento, os encantos de Santarém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o meio ambiente. Quem mora em Belém deve ter percebido, desde o começo de novembro, a intensificação da poda de árvores da cidade. Essa poda faz parte da operação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que pretende evitar quedas de árvores ou galhos no período chuvoso. Em 2016, cerca de 70 árvores que estavam em vias públicas tombaram na capital paraense e distritos. O período de chuvas intensifica os riscos de acidentes. Por isso, uma das medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente é a poda drástica das árvores. Belém possui uma lei municipal, que é o Plano Municipal de Arborização Urbana, juntamente com o Manual de Orientação Técnica. Essa lei prevê os tipos de poda que podem ser realizados na arborização urbana de Belém. São basicamente nove tipos de poda, que são previstos e regulamentados. Desses nove tipos, nós temos um tipo que chama poda drástica ou poda de regeneração, que é uma poda onde você retira mais de um terço da copa da árvore, você retira uma grande quantidade da copa da árvore para que você possa conduzir essa nova copa que será regenerada, que será formada a partir dessa poda. E aí você conduz de forma adequada, evitando que haja, por exemplo, desequilíbrio. A poda de regeneração mais conhecida como poda drástica tem a finalidade de renovar integralmente o vegetal. E ocorre quando a árvore sofre de parasitas, galhos secos ou tem copas muito altas. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, as árvores que foram podadas agora estarão completamente regeneradas em seis meses. Se a gente pudesse fazer uma comparação, esse tipo de poda a gente poderia dizer que é um remédio amargo. É um remédio que você tem que tomar, você sabe que ele é amargo, mas você precisa aplicá-lo para que você possa manter essas árvores saudáveis. A Secretaria atenta a população em relação às podas irregulares, reforçando que a manutenção da arborização pública deve ser feita somente por órgãos autorizados. No Manual de Arborização Urbana de Belém, no nosso plano municipal, ele prevê que cabe ao poder público a intervenção na arborização urbana ou a empresas terceirizadas desde que credenciadas junto à Secretaria de Meio Ambiente. Então, é vedado ao particular fazer intervenções de árvores no logradouro público sem autorização da Secretaria. A população pode solicitar a poda de árvores pelo site da Prefeitura ou diretamente no protocolo da Secretaria. As podas ocorrem nos fins de semana e feriados. Porque precisa parar, fechar a rua, fazer de arregamento da rede elétrica nos finais de semana. E a intenção, o nosso cronograma de operações dessa agora vai até janeiro do ano que vem, ano de 2017. Porém, a poda continua de forma permanente o ano inteiro. E agora vamos falar de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço de ocorrências registradas nas rodovias federais do Pará durante o período de festas de final de ano durante as ações da Operação Rodovia. O levantamento foi feito entre os dias 23 de dezembro e 1º de janeiro de 2017, registrando menos acidentes e mais mortes em relação ao final de 2015. Segundo a PRF, 48 acidentes foram registrados no período, uma redução de 15,8% em relação ao final de 2015 e início de 2016, e 41 pessoas feridas e uma redução de 16,3%. No entanto, foram registradas oito mortes, duas a mais do que o total registrado no mesmo período do ano anterior. Dos 48 acidentes registrados, 21 ocorreram na rodovia BR-316, nove deles entre os quilômetros 0 e 20 da rodovia. A Secretaria de Estado de Educação iniciou a etapa de confirmação das matrículas de alunos novos em Belém e em outros municípios do Estado do Pará, o ano letivo de 2017. A confirmação de matrícula deve ser feita pelos pais ou responsáveis pelos alunos até o dia 4 deste mês de janeiro. A confirmação é presencial nas escolas para as quais se inscreveram. Lá devem ser apresentados os seguintes documentos. Certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar ou ressalvo original, cópia do comprovante de residência, duas fotos 3x4 idênticas e recentes, certificado original e cópia ou atestado de conclusão do ensino fundamental para os alunos que cursarão o ensino médio e comprovante de trabalho para o aluno do período noturno. Alunos novos com deficiência devem apresentar os documentos obrigatórios e que comprovam a deficiência do estudante. A pré-matrícula de alunos novos nas escolas públicas estaduais ocorreu de 14 de novembro de 2016 a 1º de janeiro de 2017, por meio do site da Seduc. Foram pré-matriculados 48 mil estudantes, os quais devem confirmar a matrícula agora. Para quem já é matriculado na devida escola, a rematrícula é automática. O começo do ano letivo de 2017 na rede estadual está previsto para o mês de março. E agora vamos falar de economia. Os comerciantes estão autorizados a cobrarem preços diferentes de acordo com a forma de pagamento. Agora quem comprar em dinheiro pode contar com o desconto. Liquidação e desconto são palavras que chamam a atenção na hora das compras. No mês que se aproxima, as lojas começam o processo de finalização de estoque, o que faz com que iniciem as promoções. Quem for comprar à vista pode se sentir à vontade para pedir aquele desconto. A prática foi autorizada pelo governo federal na última terça-feira e já começou a ser adotada em algumas lojas. Bom, a gente está começando a dar justamente para facilitar, né? Porque essa época de crise também, né? Então o desconto favorece muito. A medida faz parte de pacote anunciado pelo governo na última semana para estimular a economia nesse período de recessão. O valor mais barato para compras à vista e em espécie já era praticado no mercado, principalmente no varejo e agora está autorizado e legalizado. Para alguns consumidores, a medida agradou. E essa possibilidade de ter o desconto à vista é muito legal porque se tem essa facilidade, facilita mais para a gente então a gente termina comprando até mais, né? Com essa facilidade. Comprar à vista também pode ser uma opção de não cair em dívidas futuras. Já livra daquela continha que aí termina às vezes até sobrando dinheiro para você comprar até mais também. Mesmo com autorização, os comerciantes não são obrigados a dar o desconto. A prática fica a critério. Já percebeste alguma mudança das pessoas te dando esse desconto ou as pessoas faziam antes já, antes dessa medida? Algumas pessoas já faziam, outras não. São irredutíveis. Mesmo de comprando mais de uma peça, são irredutíveis. Mesmo não dão desconto. O Instituto Federal do Pará, em Santarém, no oeste do estado abriu inscrições por meio de processo seletivo para preenchimento de 240 vagas para 2017. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, essas vagas 240 são divididas em dois módulos. 120 para os cursos subsequentes, que são aqueles estudantes que já terminaram o ensino médio e terão um curso técnico como um extra na sua formação. E 120 para os cursos integrados, os estudantes que cursarão o ensino médio juntamente ao ensino técnico. Lembrando que as inscrições vão até o dia 16 de janeiro pelo site do Instituto. As provas serão aplicadas no dia 29 de janeiro e logo mais no dia 7, os candidatos já saberão quem são os aprovados. Mayra Leal para a Nazaré Notícias. Belém ganhou um novo espaço para a realização de serviços e informações. É a Estação Cidadania, espaço do Governo do Estado do Pará, que reúne o atendimento de 14 órgãos no bairro de Valdecães. O novo espaço está localizado dentro de um shopping center na Avenida Centenário. A Estação Cidadania reúne serviços de 14 órgãos estaduais. Só neste espaço nós teremos 14 serviços integrados com atendimento totalmente humanizado num espaço belíssimo, onde o cidadão que vem tirar uma carteira de identidade, ele já tem acesso a informações do PROCON, já tem acesso a uma carteira de trabalho, já tem acesso a informações sobre o seguro-desemprego, qualificação profissional, aos serviços do DETRAN, do BAMPARÁ. São 14 serviços públicos. O segundo piso da estação é para atender aos clientes do Departamento de Trânsito do Estado. Todos os serviços oferecidos nos postos do DETRAN estarão disponíveis também no novo espaço. Aqui vamos oferecer todos os serviços referentes à habilitação e veículos. Desde a primeira habilitação, renovação, emplacamento, todos serão disponibilizados aqui num horário diferenciado, com capacidade de 420 atendimentos dias. Hoje nós temos um espaço aqui oferecendo para o usuário 295 metros quadrados, então acredito que o usuário, hoje a cidadania está sendo respeitada e muito. Além do DETRAN, o espaço também integrará os seguintes órgãos. O BAMPARÁ para serviços bancários, a Secretaria de Administração para emissão de carteira de trabalho e previdência social, o Tribunal Regional Eleitoral para serviços de alistamento eleitoral, a Fundação Propaz com orientações e informações, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e o PROCON para atendimentos de proteção ao consumidor, a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda para atendimento do seguro-desemprego, a Defensoria Pública do Estado com assistência jurídica, a Junta Comercial do Estado com registro mercantil e todos os serviços ofertados pela Secretaria da Fazenda, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado e a COSAMPA. Há também a possibilidade de emissão de carteira de identidade no posto da Polícia Civil. Na Estação Cidadania nós estamos com emissão de carteira de identidade, a emissão acontece através de agendamento realizado pelo site da Polícia Civil e a pessoa, ao comparecer à estação, recebe a sua carteira na hora. O que é excelente é a centralização de diversos serviços estaduais em um só local, um local com conforto, com segurança, justamente para facilitar a vida do usuário. A inauguração da Estação Cidadania ocorreu nesta segunda-feira 26, com apresentação cultural. O espaço funciona de 10 às 18 horas. A ponte sobre o rio Guamá, na Alça Viária, está temporariamente interditada para obras de manutenção. A Alça Viária é uma das mais importantes vias do Pará. Em média, cerca de 3 mil carros passam por dia no local, aproximadamente 150 veículos por hora. Para a realização do serviço, o trânsito sofrerá alterações. Segundo a Secretaria de Transportes, até seis paradas devem ser feitas por dia, com duração de cerca de meia hora a cada. Essas paradas são necessárias para garantir a segurança de motoristas e operários. O enredo do Grêmio Recreativo Crias do Curro Velho para o Carnaval deste ano será a biodiversidade. A Escola de Samba Infantil abriu inscrições gratuitas para a Oficina de Bateria da Agremiação. Mayra Leal tem mais informações. Marcos são mais de 100 vagas para crianças de 10 a 12 anos. As crianças podem se inscrever de forma gratuita lá no Núcleo de Oficinas do Curro Velho, no bairro do Telégrafo. Lembrando que as oficinas começam no dia 9 de janeiro e terá aulas de segunda a sexta-feira, sempre de 15 às 18 horas. Tudo para se preparar para o grande desfile da Escola de Samba Infantil Crias do Curro Velho, que será no dia 17 de fevereiro. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. O curso técnico em Comunicação, Rádio e Televisão da Escola Papa Francisco abre as inscrições a partir de hoje aqui em Belém. São 35 vagas ofertadas exclusivamente para jovens e adultos de baixa renda que concluíram o ensino médio. As inscrições seguem até 20 de janeiro. A prova de seleção será aplicada nos dias 25 e 26 de janeiro. Quem tiver interesse em fazer o curso pode entrar em contato pelos telefones 3355-4415 e 99836-4923. O horário de atendimento é das 14 às 18 horas. Fundada em 22 de junho de 1661, Santarém é uma das cidades mais antigas da região amazônica. Em 1758, foi elevada à categoria de vila e quase um século depois, em consequência de seu notável desenvolvimento, foi elevada à categoria de cidade em 24 de outubro de 1848. Conheça nesta reportagem as belezas da Pérola do Tapajós. É o rio que delimita e embeleza a cidade. É por isso que ela é chamada Pérola do Tapajós. Santarém é a principal cidade do oeste do Pará. Polo da região, ela concentra a economia e é referência para 26 municípios paraenses. A cidade possui 55 bairros e cerca de 700 comunidades na zona rural, somando ao todo quase 300 mil habitantes. Boa parte deles são católicos, que fazem parte da Diocese de Santarém, com sépiscopal na Catedral Nossa Senhora da Conceição. A padroeira da cidade tem seu sírio comemorado em novembro. Uma festa que reúne fiéis de toda a região. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento ou pelo nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. que é o portal Nazaré, que é o portal Nazaré, que é o portal Nazaré,